Cumprimento nossos amigos poetas que aqui estão presentes, aqueles que nos acompanham, o nosso muito obrigado. Estamos aqui para falar poesia e eu quero começar com o galope à beira-mar que fiz para essa cidade tão maravilhosa, a nossa querida Caruaru, em que eu disse assim, Já está registrado no meu calendário, 18 de maio não posso esquecer, assim lhe convido para conhecer a terra que tem mais de um centenário, contemple a beleza do nosso cenário, aqui tudo é lindo e faz arrepiar, ao vejo onde o pifre o pifre tocar, escuto a leveza do sopro profundo, quem bala o meu verso e meu verso de fundo, nos dez de galope na beira do mar. Aqui nosso barro a vida recebe, é como um sopro que vem do divino, na terra do grande mestre vitalino, o nosso artesão todo dia percebe, do jeito que a mãe quando o filho concebe, o nosso artesão quando está a moldar, começa nas mãos uma vida a gerar, e Deus que é oleiro aprova o trabalho, no céu ao lado de Nelson Barbalho, escreve histórias por cima do mar, a terra que tem um celeiro de artista, da feira completa dita na canção, que o Nildo Almeida com inspiração para fazer as compras, foi grande a lista, a conta não sei se foi paga à vista, também eu não sei se mandou parcelar, mas tudo o que viu, colocou para comprar, tem loiça, tem porco e até mulungu, somente na feira de caruaru, tem até os frutos do fundo do mar, assim eu celebro com grande emoção, a terra que tem repertório completo, na lista da arte o artista é seleto, no chote chachado e até no baião, são um meia cinco de emancipação, que esta cidade está a completar, cidade que amo, que vou sempre amar, já é desconhecida, do agreste a princesa, é Deus quem mantém nossa chama acesa, pois manda na terra, no céu e no mar, viva caruaru, a nossa linda princesa do agreste, no repertório estava dia a dia no busão, que é um corte,